Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui no canal Chaves FC Games E hoje vamos trazer aí um vídeo com a boa e velha Supercopa dos Campeões No FIFA Ultimate Team, exatamente Vamos ver se a gente consegue aí trazer esse bom e velho título aí nessa boa e velha Copa Que aí ele libera pra gente aí no foot e vamos ajustar o nosso time Como vocês estão percebendo, tô trazendo apenas a final galera Porque foi um jogo bastante emocionante, como eu não tinha passado esse vídeo aí em séries Apenas tô trazendo a final A minha ideia é que essas copas eu sempre traga as finais, beleza? Vamos ajustar nosso time porque como se trata de final A gente tem que upar o nosso time porque a gente não sabe quem é o nosso adversário Ainda mais que na final a EA sempre procura alguém que seja ali do nível, né? Nunca vai colocar ninguém inferior a gente A gente sempre vai colocar alguém que jogue mais Eu não sei como é que é essa questão de procura deles Mas beleza, vamos upar nosso time Porque antes, né? Intermediar, né? No caso, do que remediar Nem sei como é que fala esta porra aí Mas galera, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol Você que tá vendo esse vídeo aí e não é inscrito Já sabe Vai aí embaixo, se inscreve Pra tá recebendo infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games E não perder nada Porque aqui você encontra diversão 100% Futebol digital Pode vir no canal Chaves FC Games Que a gente tenta trazer o máximo de alegria Para a camada aí, a da mascada do Camigol Beleza? E estamos aqui ainda na boa e velha opagem do nosso time Botando ali as cartinhas em fábricas Oscarzinho, Diegoito, Costa, Matique É praticamente galera, o time todo Porque como vocês podem ver, né? Meu time é praticamente todo do Chelsea Então tem algumas deficiências aí Onde que acaba não ajudando muito alguns jogadores aí do Chelsea Mas, tá beleza Mangala jogando muita bola ali na defesa esquerda ali No lugar de John Terry Hart fechando muito galera Muito aí no Ultimate Team, na sexta divisão Tá mitando mesmo E vamos ver se ele vai imitar mais uma vez Aqui na Supercopa dos Campeões Tá beleza? Vamos ver aí qual é o nosso oponente aí Ele que vem aí O tal do Panzer Panzer 1 Isso, é ele mesmo O Hansktau E vamos ver qual é o time do nosso adversário A latência não tá muito legal ali Vamos ver o nosso gerenciamento Galera, eu andei mudando a tática ali Se vocês perceberem ali Depois eu vou passar um vídeo pra vocês Gostei muito dessa nova tática Tenho que dar os créditos aí A um youtuber No outro vídeo aí Eu passo quem é o youtuber Pra poder Dar os créditos dele Que eu avaliei E gostei muito dessa tática O cara vem aí Com o Remy O Willian Sterling Dembélé Cabela Fábregas Clistin Tem... Ai... Como é o nome dele ali? Esqueci Então é o SWFC Do estádio Asteca Versus O bom e velho Chaves FC Games E vamos lá galera Vamos trazer esse título Porque a gente precisa Pra até reforçar A nossa alegria Interiormente Pra levar Mais um título E o próximo galera A próxima Copa É o Carnival Cup Tá? Vamos ver se a gente consegue Chegar aí Na final E levar mais um título Da Copa E lá vem ali Fábio Bateu A bola passa Longe ali Mas... Já dá Aquela boa e velha Né? Chegada E dizemos É a gente que comanda Nesta porra E vamos tentar ganhar Na mascadinha E lá vem ali O nosso adversário Já tira Matico Já tocou pra Willian O Willian já vem Nessa escada Já deixou um ali E o Willian já mendou Já ligou o turbo E vem o Willian ali Já na ponta direita O Willian Cruzou Na mão do goleiro De Gea Grande goleiro Grande goleirão E lá vem ali O nosso adversário Com o bom e velho O Willian O Willian já passou Do meio de campo Na correria Meu Deus do céu Lá e cai E toca errado Pra Mangalá Mangalá já toca Pra Ivanovich E lá vem O jogo é rápido ali Já vem o Willian O Willian já vem ali Na mascada Do Camigol Já deixou um pra trás Bom de feira Bom de feira Meu Deus A bola bate Novamente escantei Tira Tira Trombada ali E a bola E a bola vai sobrar Lá nesse primeiro tempo Mais um papo A bola vai sobrar Bateu Mas que gol Merda O Willian Ciscano Bora Willian Vamos Willian Confio em você Garotinho Já tocou Pra fábrica Devolve pra Willian O Willian Bateu De Gea Tranquilamente Pra fazer a ponte E o Chaves FC Games Aí na grande final Vai perdendo 1x0 65 minutos Do segundo tempo Mangalá Já vem ali Na emenda Já tocou Fernandinho Pra Stelen Stelen Já faz ali Com o Remy Tira Queiro Para escanteio Eu não aceito Galera Não aceito Perder um jogo Desse E o cara Não joga Lá isso tudo Não acredito Não acredito E a bola vai sobrar Pra Clichy Clichy Bateu A bola Passa Ali perto 1x0 Galera 69 minutos Ivanovich E mais um escantelho Para os Filas da puta Cara E o nosso time Não vai conseguindo Galera Não vai conseguindo Emplacar nada Nesse jogo Aí bola na área E vai sobrar ali Pra Dieguito Costa Bora Dieguito Costa Isso Já passou por um E lá vem Dieguito Costa Já deu aquela boia Velha essa escada Meu Deus do céu Que toque do inferno Dieguito Costa Matique já tocou Pra Willian O Willian O bom e velho garotinho O Willian Já tocou pra Matique Matique Já tocou ali Pra Dieguito Costa Mas toca errado Filha da puta Filha da cachorra De uma cadela De uma gabunda De uma vadia E lá vem Remy Tira a bola Bora Queiro Bora Queiro Meu Deus do céu Queiro tá morto Tá morto Isso Derruba Passa lá rasteira Passa lá porreta Nesses filas De uma puta Rapaz Meu Deus do céu 76 minutos Do segundo tempo E os caras Na pressão E o nosso time Não consegue fazer muita coisa Já tocou pra Clichy Clichy vai bater E tira a zaga E que volei E mais um escanteio Pros caras Galera 77 minutos E o nosso time Não vai conseguindo fazer E vai sobrar ali Pra Willian A bola passa ali Perto Meu Deus do céu Ajuda aí A camada do Camigol Da mascada Dos Iluminatis E lá vem ali Meu Deus do céu O que que é isso Mangalá Mas vai sobrar Pra fábrica Fábrica Bateu A bola vai entrar TG Se recupera 81 minutos Meu Deus Meu Deus Ajuda aí Na mascada Do Camigol E a bola já vem ali Reposição Sobrou pra Mangalá Mangalá já tá ali No ataque Já tá no ataque Mas já vem ali Contra ataque Bola em cima de Sterling E ali Ivanovich Não consegue acompanhar A bola na área Pra Willian Meu Deus do céu Galera Que que é isso Rapaz 90 minutos Não tem muito Nem o que dizer E vamos que vamos E lá vem Oscarzinho Pra fábrica A fábrica vai bater Gol Com a bregazinha empata No final do jogo 1x1 Claro O Chaves FC Games E vai dando a chance Daí pra levar o time Pra prorrogação Que jogo emocionante Galera No apagar das luzes O Chaves FC Games Empata E vai tentando levar E lá vem o nosso adversário Ali com Cabela Cabela já vem ciscando Ali Meu Deus do céu Tira essa bola E Cabela E Cabela vem dominando Tira ali Lá vem agora Tchule Tchule já tocou Pra Oscarzinho Oscarzinho já tocou Pra Dieguito Coxa Já cortou de um Dieguito Coxa Já passou por dois Já vem emenda ali Já vem Dieguito Coxa Já entra na grandeada Vai tentar bater A bola O zagueiro Tira na hora E é fim de papo Na segunda etapa 1x1 E o nosso time Consegue aí Com fábrica No finalzinho do jogo Um jogo que foi Bem Pau a pau Bem a pau a pau Mesmo 1x1 E vamos ver aqui O que a gente consegue fazer De mudança no nosso time Não vamos fazer nada Vamos que vamos Pra mais um início de papo Aí na primeira etapa Da prorrogação Vamos ver se a gente consegue Aí agora Dominar esse jogo Já que Foi um jogo Bem equilibrado Inicia mais um papo E lá vem ali Cabela Mas fábrica já tenta ali E tira Bom e velho E é falta ali Para o Chaves FC Games E a bola já sobra ali Pra fábrica Fábrica não vai tocar Rapidamente Vamos deixar ali Vamos dar uma acalmada Já que a gente tomou pressão O jogo todo ali No segundo tempo Já tocou ali Pra Ivanovich Matique Matique já tocou pra William O William já dominou Vem o William Já fez a emenda Ali pra Diego Guitocos Diego Guitocos já ganhou Diego Guitocos vai entrar Vai bater Tira a zaga E vem ali Meu Deus do céu E agora é contra-ataque Cabela Lá vem ali Cabela já passou Na linha do meio de campo Cabela não domina de bola E tira a fábrica A fábrica jogando muita bola E lá vem matique ali com fábrica Já tocou ali pra Chuli Chuli pra Oscarzinho Oscarzinho já viu o Chuli Ele já tocou pra Chuli Chuli vai dentro Tá bateu Chuli é o nome dele Para virar o jogo Aqui no jogo Eletrizante Mas que enfiada De bola de Oscarzinho Vichuli Com aquela Boa qualidade dele Não deixa a bola nem cair De primeira E faz um golaço DGA não faz nada E vamos ir aqui Agora Vamos dar uma recuada No nosso time Vamos ver aí Vamos recuar Oscarzinho Mas vamos colocar aí Um volantão Porque Vamos botar a Matique Ali pra Volante E vamos deixar ali Agora o volante Que o Kowak No lugar de Oscarzinho E vamos recuar O Willian Deixar como média Direita E colocar a Chuli Como média esquerda E vamos jogar Na retranca Total Retranca Total Porque agora O cara com certeza Vai botar o time Todo no ataque A gente vai tentar pegar ele No bom e velho Contra-ataque Da mascada Do Camigo Dos Iluminatos Do Louva Adeus do Bom Jesus Ih que golaço De primeira de Chuli Dois a um E entra a Dúmbia O cara apelou Já botou Dúmbia Já vem Dúmbia ali Mas a nossa zaga É competente Que erro Já tocou pra Willian O Willian já dominou A bola ali Já vem Ô Willian Que isso Mas o Willian tem crédito Jogou muita bola Nesse jogo aí Meu Deus do céu Que emocionante E o nosso time Vai conseguindo aí O primeiro título Na Supercopa dos Campeões Ivanovic Já tocou pra Willian O Willian já tocou Pra Dieguito Costa Dieguito Costa já faz Enfiada de bola Pra Willian O Willian já vem Na emenda do Camigo Na ponta direita O Willian vai tentar ali O Willian Já olha pra dentro E cruzou E cruzamento Willian Primeiro tempo Que jogo É a etapa da prorrogação Já tocou ali Minuto minutos Minuto tempo O nosso time E vai conseguindo aí Do jogo Mais uma bola No cu Tchau 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 Tchau